Propostas da Chapa 11, legispreve o futuro da FUNPRESP. Caros colegas da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. A Chapa 11, o futuro da FUNPRESP, é constituída por mim, Fernando Fachin Filho, do Tribunal de Contas da União, e por Pedro Nery, do Senado. Como Comitê de Assessoramento Técnico ao Plano Legislativo, atuaremos junto ao Conselho Deliverativo, apresentando propostas e ações alternativas que permitam a governança, a eficiência, a transparência das informações, bem como o investimento em ativos que representem ganho sustentável contínuo no futuro. Como principal instrumento para o sucesso desse assessoramento, contamos com a constante participação de todos vocês, por meio de contato, através de e-mail e outras formas que colocaremos à disposição. Inicialmente, temos um e-mail à disposição, legispreve.chapa11.com, para o qual vocês podem encaminhar suas sugestões, críticas e observações sobre esse processo e seus anseios a respeito da FUNPRESP. Essas considerações serão encaminhadas ao Conselho Deliverativo. Linham atentamente as propostas dos candidatos, verifiquem, questionem, se informem, para que tomem uma decisão consciente e votem conscientemente. Lembre-se que, nesse momento, o futuro da FUNPRESP está em suas mãos.